Sou periguinho aqui, sou coraceiro Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui Eu sou periguinho aqui, sou coraceiro Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui Mas uma dor invade minha, parece que vou perder a calma Então me lembro que sou peregrino e que ainda não cheguei em casa Mas esse dia vai chegar, em minha casa eu vou entrar Nunca mais serei um coraceiro, o céu será pra sempre do lar Sou periguinho aqui, sou coraceiro Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui Sou periguinho aqui, sou coraceiro Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui Mas ainda não cheguei em casa Por isso agora, mas ainda não cheguei em casa Por isso as feridas, mas ainda não cheguei em casa Por isso as lágrimas, mas ainda não cheguei em casa Mas ainda não cheguei em casa Mas ainda não cheguei em casa 是啊, nem cheguei em casa Mas ainda não cheguei em casa Todas as feridas, mas ainda não cheguei em casa Sobre mim, aqui eu sou, sou por acertar Tenho saudades, meu lar, onde eu nunca fui Sobre mim, aqui eu sou por acertar Tenho saudades, meu lar, onde eu nunca fui Sobre mim, aqui 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 eu nunca fui Sobre mim Sobre mim